Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí Estamos começando mais um vídeo, mais uma promoção aqui Estou aqui no Ferrão de Automóveis, encontrei esse rapaz aí vendendo esse trailer pessoal Esse trailer aqui, ele faz churrasco com ele aí Ambulante, vende churrasco ambulante, mas aqui você pode vender o que você quiser ambulante Ele é 2021 esse trailer, é um trailer muito conservado Então preço muito bom pessoal Vou mostrar ali mais ou menos para vocês hein Se vocês tiverem interesse, está aqui em Brasília, Distrito Federal Ele é 2021 viu, é bom de ano O documento dele está na nota fiscal ainda e a pessoa pode estar documentando ele certinho Porque ele não sai aqui de Brasília e nunca viajou para fora né Aí nunca documentou ele, mas tem a nota fiscal né Ele é todo no ACM dobrado, não é cortado a chapa, ela é dobrada ACM cortado, dobrado Não é cortado, já nós vamos filmar por dentro aqui Olha, tem a carretinha aqui, tudo certinho né Isso aqui é para pôr o bujão de gás? Pôr o bujão de gás, tá Legal Aqui abriu que botou o bujão né Esse material aqui é ACM que você falou ACM, isso, chapa dobrada, não é cortada Chapa dobrada, não é cortada Olha aí pessoal, se vocês querem comprar para trabalhar aí, está aí Você pode inventar o que você quiser aqui Muito bom isso aqui viu Vocês vendem churrasco né com ele Vamos abrir aqui um pouquinho para me dar uma olhada por dentro aí Ele está fazendo um preço muito bom viu Já falo o preço aí para vocês, fica no vídeo aí até o final Olha, aqui está a churrasqueira A churrasqueira tem entrei também Está a churrasqueira, aqui está uma geladeira né Tem que dar uma reforma nessa geladeira aqui Aqui é o balcão, essa tampa aqui abre completamente Olha, tem as luzes aí Tem outra churrasqueira lá no fundo Vocês podem ver lá Tem duas churrasqueiras Tem essa churrasqueira que fica do lado de fora do trailer E tem essa churrasqueira que fica dentro do trailer Olha, tem uma pia aqui de lavar louça Aqui você pode colocar o que você quiser aqui dentro Você pode inventar o que você quiser Vai da sua ideia, vai da sua criatividade né Entendeu Ele é 2021, entrei ele bem forte Olha, realmente isso aqui é Olha a grossura disso aqui Bem grosso mesmo, bem duro Entendeu Então, coisa bem resistente aí E aqui vai completo Vai com a churrasqueira, vai com tudo né amigão Isso, também que está aqui Tá E aqui eu vou falar o preço para vocês aí pessoal Quem quiser comprar Estava querendo 28 mil reais aí E aí abaixou o preço para 27 Entendeu 27 mil reais o valor Quem quiser comprar Só entrar em contato comigo Eu peguei o telefone dele aqui E vou estar presente com vocês aí na hora da venda desse trailer aí Eu tenho um rapaz lá de Tocantins Que está bem interessado em comprar um trailer desse aqui Eu acho que vai servir para esse aqui, talvez Aqui a pessoa pode inventar um todo né Pode fazer dois todos, pode fazer um para cá E pode fazer outro para cá Vai da ideia, vai da criatividade Da pessoa Aqui o que você quiser inventar para vender na rua né Ambulante Ambulante, a pessoa pode inventar E outra Pode fazer um motorhome também Pode, pode sim É uma ideia, a pessoa pode fazer um motorhome para viajar Olha, um carrinho pequeno Puxa, qual o peso O peso dele é levinho demais como é a CM Ele pesa 1.100 kg 1.100 kg só 1.100 kg Pode dizer, qualquer carro puxa ele aí Qual o carro puxa Um Fiesta 1.0 DC puxa ele tranquilo O cara vai comprar um motorhome é uma fortuna Olha aqui, esse aqui o cara pode inventar um motorhome aqui Se a pessoa não quiser trabalhar Bota um motorhome para viver a vida né Em alto estilo aí Viajando o Brasil inteiro Esse aqui já está avaliado em 35, 36 mil Pois é, está avaliado em 35, 36 Você está vendendo por 27 Então isso é oportunidade pessoal Se vocês gostaram, chamem no zap Meu telefone vai estar na descrição Eu vou estar presente na hora da negociação aí, beleza? Um abraço, Deus abençoe a todos Se inscreva no canal Deixa o like aí Vamos fazer bastante filmagem hoje no Feirão de Automóveis aqui O Feirão está lotado aqui, tem muito carro E aí achei meu ele aqui Estamos divulgando o trailer dele aí 2021 por apenas 27 mil reais, hein? Está barato, me liga